Hoje foi mais um daqueles dias em que a Terra parou, como dizia Raul. Nesta segunda-feira, dia 14 de dezembro, o mundo viu aí as redes sociais fora do ar. Google, YouTube, etc. Vários serviços aí totalmente fora do ar. Então é muito importante que você me diga se você conseguiu atualizar suas redes sociais, se você viu o Google aí funcionando ou não, o YouTube. Fizemos uma super live aqui no canal Diego Ganolli para tratar do assunto e eu quero te perguntar agora. Você reparou que as redes sociais ficaram fora do ar? Você tem vício nas redes sociais? Você tem essa dependência aí também? Bom, deixa o seu like, o seu comentário, verifica a sua inscrição nesse canal, ativa o sininho aí para todas as notificações e vamos lá para a gente conversar sobre esse assunto. Afinal de contas, hoje foi o dia em que o mundo parou, pelo menos, para quem estava no YouTube, no Google, nas redes sociais, tá bom? Se você não sabe o que está acontecendo, vamos lá para a gente conversar. Dá uma olhadinha aqui, ó. Usuários relatam dificuldades para processar os serviços do Google. Tá aí a informação. O Down Detector, que é um portal de análise que trouxe os dados com gráfico, inclusive, houve um pico de 20.758 reclamações no Brasil, das 8h58 da manhã, no site Down Detector. Google diz que serviços foram restaurados para parte dos usuários e espera uma resolução em breve. Falhas também ocorreram em outros países, como Estados Unidos e Japão. Tá aqui o gráfico para a gente acompanhar. Se você não reparou, nós tivemos aqui vários serviços do Google fora do ar. Mas deixa para mim um comentário, dizendo a cidade e o país de onde você acompanha, porque muitas pessoas falaram que teve problema. Sim, claro. De repente, alguém pensou que era o celular, outra pessoa achou que era a internet. Mas, em alguns lugares, se você não viu a nossa live, tem que ver. Tem algum lugar que tem gente falando. Não, aqui, aqui onde eu moro, funcionou normalmente. E aí eu te faço uma pergunta. E agora? Funcionou normalmente ou parou? Quantos países estavam envolvidos aqui no Hora Brasília? Google fora do ar? YouTube, Gmail, Google Drive e mais serviços não funcionam? Hora Brasília. O Google está fora do ar na manhã desta segunda-feira, dia 14. E, de acordo com relatos das redes sociais, serviços do Google Drive e do Gmail deslogaram os usuários e apresentaram a mensagem erro 503, segundo o Down Detector, que a gente acabou de ver, que monitora o funcionamento de serviço da web. O problema começou por volta das oito e meia da manhã, horário de Brasília, e atingiu um pico de mais de 6 mil reclamações, como a gente acabou de ver, passou de 20 mil. A falha atinge usuários no Brasil, mas a maioria dos relatos são nos Estados Unidos e países da Europa. Olha que coisa louca, hein? Segundo o quadro de status de serviço da empresa, do Google, o Google, segundo dados de serviço da empresa, os status, o quadro de status de serviço desse site que faz aqui a análise, que é, a gente acabou de ver, o gráfico do Down Detector. Segundo o quadro de status dessa empresa, o Google reconheceu a pane às 8h55, e ela afeta todos os produtos Google, como YouTube, Google Meet, Google Forms, Google Keep, Analytics e outros, Classroom, que é para quem dá aula. A companhia informou na página de status às 9h31 que os serviços estão sendo estabilizados aos poucos e às 9h52 deu a instabilidade como resolvida. Abre aspas aqui. Tenha certeza de que a confiabilidade do sistema é uma prioridade para o Google e estamos fazendo aprimoramentos contínuos para tornar nossos sistemas melhores. De acordo com o portal TechTudo, usuários foram deslogados sem permissão dos serviços Google pelo PC, como o Google Keep e Google Drive. No caso, os acessos por aplicativos para celular, o programa apresenta erros variados, como falta de conexão com a internet, problemas para atualizar a página e o erro número 500. Ao tentar logar na conta Google, dá o erro. Abre aspas aqui. Não foi possível encontrar a sua conta Google, como se a pessoa não fosse cadastrada no serviço. Agora, um debate muito importante que foi levantado através de tudo isso é a dependência nas redes sociais. Você é o tipo de pessoa que já dorme com o telefone, acorda com o telefone, procura tudo, vê tudo pela internet. Quero te convidar, caso a gente tenha algum problema futuro, você viu que foi Google e YouTube. Caso a gente tenha algum problema futuro, ou não, mas não por isso, não apenas por isso, que você se inscreva aqui na página Diego Ganolli no Facebook. Estamos caminhando para 50 mil seguidores nessa página. É muito importante que a gente se concentre aqui também. Por aqui vem todas as informações, live, vídeo, matéria para caramba, muito conteúdo. Tudo vai passando aqui, ó, pelo canal do Facebook, que é o Diego Ganolli. Muita coisa séria e boa, conteúdo legal, entretenimento, inclusive. A gente está com um canal novo chamado Ganolli Vlog. Está acontecendo de tudo nesse canal chamado Ganolli Vlog. Inclusive, está rolando lá a aula de inglês que eu estou fazendo, particular, transmitido ao vivo, lá no canal Ganolli Vlog. Se você não conhece, precisa conhecer um canal muito bacana, onde está rolando de tudo e aulas de inglês ao vivo. Lá a gente aprende o inglês ao vivo e também você vai poder dar boas risadas aí das minhas caneladas. Agora, o Instagram também é muito importante. Quando a gente está em viagem, né, nós vamos viajar agora essa semana de novo. Em viagem, toda comunicação rápida acontece pelo Instagram. Diego Ganolli. Hoje foi pane geral, então corre todo mundo aí para o Instagram, clique em seguir. Isso é muito importante. Além do Instagram, tem também o Twitter, onde estamos ativos com transmissões ao vivo e uma mensagem de bom dia para começar o seu dia, uma mensagem de boa noite para encerrar a sua noite. Fora as informações do dia a dia, matéria ao vivo, etc. Tudo acontecendo pelo Twitter também. É muito importante que a gente consiga se concentrar agora. Quero propor um bate-papo aí, um debate nos comentários sobre a importância da rede social, a importância do Google, do Twitter, do YouTube, do Facebook na sua vida, no dia a dia. Você já dorme com o telefone? Acorda com o telefone? Qual é a primeira coisa que você faz de manhã? Qual é a última coisa que você faz antes de dormir? Você sentiu a falta do YouTube, Facebook na data de hoje? Quase que a gente não conseguiu fazer a live. Quase que a gente não conseguiu fazer a live. Quero dar as boas-vindas aos novos membros do canal. Estão passando aqui o nome de todos. Passa aqui no rodapé do vídeo. Bem-vindos. Tem conteúdo exclusivo, vídeo exclusivo, grupo privado do WhatsApp. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá para os comentários para a gente debater. É a dependência da internet? É a dependência da tecnologia? Você faz parte disso? Deixe o seu like e o seu comentário. E se tudo isso acabasse agora, como é que seria a sua vida? Vamos lá debater isso aí nos comentários. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem todos com Deus. E um forte abraço.